Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar, hoje vai ser um programa, gente, sensacional, o convidado, um grande amigo meu está aqui hoje, ele é convidado, eu sou assembleano, não eu, mas o meu pai, ele era na época que era pecado ir para cinema, a pessoa que está aqui comigo hoje é responsável em mudar esse hábito, na verdade é a pessoa que vem trazendo filmes cristãos de qualidade para as salas de cinema e pelo que eu ouvi no ano que vem todo mês tem uma novidade para a gente, daqui a pouco eu vou apresentar e a gente vai falar sobre um grande lançamento nesse fim de ano que olha, todo, não é só quem é crente não, todo mundo tem que ir para o cinema para ver a história do nascimento de Jesus na ótica dos animais, vocês vão entender daqui a pouco do que eu estou falando, antes eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Não, tem que levar o Estevão para ir para o cinema, hein? Teu filho vai gostar desse filme, tu vai gostar desse filme mais ainda do que ele que eu sei que tu gosta de desenho de animação. É, pois é, né? A gente que acaba se divertindo, aproveitando aí, usando o filho, né? É, desculpa, né? Desculpa ele não, mas é o pai e a mãe que queriam, é verdade, amigo. Como é que está a central de semeadores aí? Muito movimento? Sim André, é movimentadíssimo, olha só, temos a Gildete Januário, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, ela mora na praia de Redinha, né? Na capital ali do Rio Grande do Norte, pedindo oração, assistindo a Bosnó, pedindo oração pela vida dela. E lá próximo ali, na região Nordeste, ainda temos o William, de Imperatriz Maranhão, também sintonizado na Boas Novas. E vindo aqui para o Rio de Janeiro, a missionária Regina Carvalho, sintonizada na Boas Novas, 5.1, abençoando a vida da irmã Regina. E eu tenho certeza que a Boas Novas já está fazendo parte do ministério da missionária Regina também, onde ela está indo, anunciando a palavra de Deus. Boas Novas já está cooperando com ela também, não é verdade? Então, um grande abraço para todo esse pessoal e o desafio para se tornar um semelhador a Boas Novas, venha fazer missões conosco, Boas Novas 24 anos de milagre no ar, hein? Vem semear. Vem semear, pastor Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. E olha, uma coisa que a gente sempre tem falado aqui é que, de fato, o diabo tem atacado as famílias, mas principalmente as crianças. Só que não adianta a gente ficar em rede social, falando mal, não sei o quê, se o nosso discurso não se torna ação. Se ele não se torna uma ação, não vai ter efeito nenhum. E a gente tem que ter também alternativas de bons conteúdos para as crianças. Pensando nisso, que a Boas Novas vem investindo há muito tempo em conteúdo infantil, Três Palavrinhas, Cross, Missão Arpa, que nós lançamos há pouco tempo. Na programação da Rede Boas Novas, a gente tem um horário, uma faixa horária só voltada para as crianças e também a gente tem que acompanhar a tecnologia. Pensando nisso, nós fizemos um primeiro app cristão infantil, mais completo que você pode imaginar. Para você ter uma referência, quem é pai, mãe ou avô vai entender que tem o Play Kids, que tem tudo lá, toda criança do mundo tem. A gente fez uma opção para essa, com o conteúdo cristão, para ensinar histórias da Bíblia, a história, enfim, dos animais na Arca de Noé. Então, tudo que tem de desenho, de filme, de música, de vídeo, é cristão para ensinar seu filho, o seu neto, a Bíblia, a Palavra de Deus, a decorar os versículos bíblicos, esse é o Gospel Kids, um aplicativo que a Rede Boas Novas lançou essa semana que eu quero que você conheça. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela Palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Está vendo só? Você pode entrar no site para conhecer um pouco mais. Está disponível somente para Android, tá bom? É gratuito. Então tem várias seções lá. A única que parece que é fechada e você vai ver no aplicativo é quando você quiser também acessa todos os vídeos. Tem vários vídeos de música, de desenho cristãos. Além de parte de instrumento musical, de histórias bíblicas, de colorir e por aí vai. Muita coisa. Gospel Kids, coloque na Play Store e você vai baixar agora para o seu filho ser edificado, tá bom? Eu vou para o rápido intervalo na volta. Vamos falar sobre filme cristão voltado para a criança. Eu volto já já, não sai daí. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui um amigo de longas datas, diretor da 360 Way Up, Igor Siqueira. Igor, obrigado, irmãozão. Mais uma vez, para a gente falar de... Eu falei que você era responsável, alguns podem chamar de culpado em mudar o hábito do crente ir para o cinema, que era mal visto hoje. A gente tem grandes produções cristãs que têm edificado o Brasil inteiro. Você é responsável pela grande parcela da distribuição desses filmes aqui no Brasil, né, amigão? Ah, na verdade, eu faço um pedacinho. Eu tenho aí uma pequena participação, mas na verdade a gente vê que é o corpo, né? Igual a igreja. A igreja é o corpo e cada um tem o seu membro, cada um tem a sua função. E seria impossível, né, colocar filmes e mais filmes se não tivesse apoio, que nem Boas Novas, a igreja, a liderança, outros parceiros, equipe, né? Hoje a gente tem equipe no Brasil inteiro. A gente faz, já chegamos a fazer 15 pré-estreias simultâneas. Então, assim, tem sido uma caminhada interessante, mas é o que eu estava falando agora há pouco. Em 2010, não tinha filme cristão no cinema. O cinema não existia. Em 2012, foi o primeiro filme que deu, se lembra, Três Histórias no Destino, é o primeiro filme que deu bilheteria. Cinco anos para cá, tem um monte. Só eu, em dois anos e meio com a 360, e parceiros, sou mais de dez. Mas o que eu acho interessante, você estava falando, André, isso de 2010, para cá, foram uns dez. Esse é o total que vai ter no ano que vem, no primeiro semestre, quase. Ah, assim, o negócio, a exponencialidade do negócio, da distribuição de filmes, eu não vou dizer nem filmes apenas cristãos, mas voltado para o cristão, para o público cristão. O foco é, não, foco é cristão. Embora Paixão de Cristo, outras coisas, pegue um público geral, porque Jesus é uma figura, é uma sumidade. Mas a gente não está falando desses filmes, assim, para o público geral, a gente está falando, assim, Quarto de Guerra, fala de oração, são filmes voltados para o cristão. Direcionados, direcionados. Isso é algo muito novo. Eu não sei se, claro, nos Estados Unidos já citei um pouco desse hábito, mas fora dos Estados Unidos, acho que o Brasil está começando. se tem algum relato de outro país que tem uma aceitação pública. México também tem. E o México também tem uma entrada muito forte. O Brasil e o México. Mas considera-se que depois dos Estados Unidos, o Brasil é o principal mercado para a gente. Até pela questão populacional, né? É, e o México também é muito forte. Então, você tem, se você pensar, 2010, não tinha nada, 2012 foi o primeiro. De 2012 a 2015, houveram três, três ou quatro, né? Agora, de 2015 a 2017, eu acho que houve pelo menos dez. Entendeu? De estranho cinema. Dez, doze, eu acho. E alguns desses, a Cabana, qual o outro? Que foi um negócio assim, de um lançamento que eu nunca vi. Teve um atrás do outro, aconteceu assim, em seguida, o quarto de guerra. Não só de lançamento, mas foi assim, um investimento em... Altíssimo. A Cabana foi talvez o que mais... Foi o maior investimento. Pelo menos no Rio de Janeiro, gente. Onde eu andava na rua, era... Parada de ônibus, Basdói, aqueles negócios urbanos. Mobiliário urbano. Mobiliário urbano, assim, só falando... Quando eu vi assim, caramba, quando é que a gente imaginar que, claro, também tinha força do best-seller do filme. Do livro. Mas é uma história, um escritor cristão e evangelístico. Não digo nem cristão, é evangelístico o negócio. Ele é muito... Com o investimento que ele teve. E teve um resultado interessantíssimo. Não, teve um resultado absurdo. Foram cinco milhões de espectadores e o Brasil representou 25% da bilheteria total do filme. Uau! Um quarto de todo mundo que foi no cinema nesse período foi para fechar a cabana. Então, e... Ah, entendi. Do filme no mundo inteiro... No mundo. Um quarto... O Brasil foi... Brasil. Então, explodiu no Brasil. Explodiu. Então, isso fortaleceu mais o quê? Cinema cristão. Então, por isso que agora, você até comentou, no primeiro semestre, este ano ainda, a gente tem a Estrela de Belém, que a gente vai falar. Vamos falar no segundo bloco. Mas a gente tem mais dois filmes que vêm com temática cristã. Tem. Que entra em dezembro. Tem 20 dias aí para colocar dois... Então, assim, mais dois que aconteceu. Agora, 2018, no primeiro semestre, tem, pelo menos, por baixo, seis filmes cristãos entrando. Cristãos como? Deus Não Está Morto 3. Está chegando agora, 2018. História de Sansão. Você tem Maria Madalena, uma mega produção da Universal Pictures. É um blockbuster. Vai entrar num patamar de crepúsculo. 800 salas, 900 salas. Então, vem para a Páscoa. Essa é uma pegada mais cristã, mais cat... Eu não assisti ainda. Eu não assisti ainda. Eu não assisti ainda. Mas, pelo que me informaram, pela reunião, pela reunião que nós tivemos, tem consultores cristãos, então, ele vem numa pegada para contar a história da Bíblia. Mas, é como se ela estivesse contando esse encontro com Jesus, como foi na visão dela, até a ressurreição. Mas, uma vez, igual houve a ressurreição, que foi contada pela ótica do soldado romano, você lembra? Então, nesse caso, é a Maria Madalena contando o que aconteceu naquele momento. Então, é uma mega produção. Eu não assisti ainda. Eles estão vendo como que a gente consegue assistir. e vem muita coisa por aí. E tu está no dia a dia, assim, em contato com os pastores e tudo. Como é que você tem visto o hábito mesmo do cristão, a aceitação dele com os filmes cristãos? O hábito de ir para cinema que não se tinha tanto. Essa é a grande verdade. hoje, as igrejas estão fechando salas de cinema para poder levar gente. Então, eles entendem que é uma coisa bacana. Não entendem o cinema como entretenimento apenas. Vamos fechar e convida como a constela na igreja. Compra aqui e vai ser casado. Quem compra um, leva outro e a igreja subsidiava o outro. Só que a gente falava, não pode ser cristão. Tem que ser algum amigo seu para ir para o cinema. É evangelístico. Então, acho legal. Tem se tornado uma ferramenta para a igreja. tem se tornado muitas igrejas já entenderam a força que é o cinema. Você levar alguém e colocar numa sala com pipoca e ele receber ser impactado por aquela mensagem a cabana. A cabana foi violenta. Pô, ali é um pancadão violenta. A galera chorava de assim. Eu falava, gente, eu quero assistir e tu não conseguia. Outro que era muito bom, Milagres do Paraíso. Maravilhoso. Então, você coloca... E o do centurião, esqueci o nome do filme. Ressurreição. Ressurreição. Era o que eu tinha comentado. Ressurreição foi sensacional. É. Então, você vê. Agora, tem igrejas, tem liderança, ainda que eles não entenderam. Mas é um processo. É um processo. A gente tem avançado. Hoje, eu estava até falando com o jornalismo da Boas Novas e a gente falando o seguinte, que exatamente isso, 2012 não tinha nada e a gente já avançou tanto. E outra, esse pessoal, Universal Pictures, todos estão investindo por quê? Porque eles estão vendo que tem bilheteria ali, estão vendo que tem resultado, que tem um público. Então, o que antes não havia, hoje a gente tem demais. E a gente precisa da igreja, você que está assistindo, você líder. Entrou um filme, levar toda a liderança, levar toda a família, levar tudo para o cinema. A gente estava falando, eu acho que cada um tem o seu efeito. A igreja tem a sua participação e efeito em passar a mensagem, mas de fato a gente está falando. As artes, a música, televisão, agora, principalmente o cinema, o cinema, gente, é diferente de qualquer outro, porque o cinema, o cara está ali para aquilo. Então, televisão tem distração, tem telefone. O cara senta ali, ele não faz mais nada, ele está focado, então, tudo que é passado entra no coração dele. A força que o cinema tem para a transmissão de qualquer mensagem, eu acredito que nenhum outro meio de comunicação tem. O ambiente é voltado para isso. E eu acho que é o seguinte, a pessoa, quando entra ali, ele entra desarmado. Às vezes, quando ele vai na igreja, ele está armado. E é um ambiente que ele não conhece, é desconhecido. O pessoal canta, o que tem que fazer, como tem que ir vestido. Cinema, o cara não vai com essas preocupações. Ele vai ali desarmado, então, ele está preparado para receber aquela mensagem. Olha, deixa eu começar aqui, daqui a pouco vai para um bloco, né? Antes disso, deixa eu mostrar então para você, para iniciar o próximo bloco também, eu vou falar só sobre essa superprodução, que é algo também totalmente diferente. A gente está falando muito de filme, esse agora é voltado para a criança e é uma animação. A Estrela de Belém. Veja só o trailer. Neste fim de ano, testemunha a história do primeiro Natal, literalmente com outros olhos. São os reis magos. Se esconde, rápido! Sai pela mão! A outra esquerda. Débora, você está legal? Peraí, quantos cascos tem aqui? No estúdio que trouxe a você Milagres do Paraíso e está chovendo hambúrguer. Conheça os improváveis heróis por trás da maior história já contada. O que o herói está tramando? Maria, precisa de ajuda. Temos que salvar. Você está em perigo. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Você está querendo um carinho, é? Boa! Querem pegar meus amigos? Vocês vão ter que passar por mim antes. O que é aquilo? O quê? Já sei. Dei mole legal, não é? Olha o cois! Davi! Melhor sujar a cabeça de alguém. Não! Estou fora! Estou fora! Rudy! Acorde lá. Falta só um abismo. Ah! Ah, não! Digamos que não foi uma aterrissagem perfeita, mas valeu a pena. Davi! Estou embaixo de você, morrendo de dor. E Débora, Ciro e Félix. O novo rei está em perigo. Salve-se quem puder! Sai na frente! É o que eu chamo de distração de efeito. A estrela de Belém. Ai! Peraí, tem galinha para o almoço? Meninas, fuja! Gente, a história do nascimento de Jesus na ótica dos animais, já no cinema, tá bom? Eu vou para o rápido intervalo, na volta, vou mostrar para vocês um pouco do making of. Essas vozes, né, dos animais, do pessoal, são de pessoas muito conhecidas nossas, do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre, primeira vez que talvez isso aconteça, essa superprodução que está, essa adaptação ao público cristão brasileiro. A gente volta já já, não sai daí. A estrela de Belém, vamos falar tudo. A estrela de Belém é uma superprodução americana. Lá é a Oprah, que é uma... A Oprah é, tipo assim, Silvio Santos dos Estados Unidos, praticamente, né? Sei, sei. Ela faz uma voz, ou não sei se ela é produtora executiva também, ela participa. Ela faz um dos camelos. Então, assim, é uma superprodução com grandes artistas e nomes americanos. Veio para o Brasil, uma das pegadas que eu achei sensacional foi essa adaptação, né, de as vozes não são apenas de dubladores profissionais, são de pessoas renomadas. Como é que foi isso, essa ideia? Cara, vamos fazer com a Cristina Mel, vamos fazer com o fulano de tal. Como é que veio isso? É, quando a Sony me chamou, a Sony Pictures, eles... E a gente começa o brainstorm, como que a gente pode lançar, porque o filme tem que ser muito bem lançado e lançado rápido. e sempre a gente gosta de nacionalizar, fazer versão da música e tal. E agora, tinha a música, foi cantada pela Mariah Carey. A música, ou seja, a gente sozinha é Mariah Carey que cantou a música. Olha lá, também da produção. E aqui eu queria colocar uma cantora, mas não foi possível por causa de tempo e tal. Mas aí, para dublar, veio a ideia. Eu queria colocar, na verdade, três youtubers, um fazendo o Burrinho, outro o Davi, que é o Pombo, e o outro o Camelo. E aí, eu precisava de uma mulher para fazer Mariah, porque era um papel muito forte. E eu queria muito colocar alguém fazendo o cachorro, que era o vilão, para você trabalhar. Os personagens principais. Os personagens principais. E, obviamente, a gente pensa quem que pode ajudar a lançar o filme, porque tem que ter um posicionamento, tem que ter uma influência. A Cristina já vem com um trabalho infantil há muitos anos. E a Cristina, mais importante, ela vem apoiando o cinema cristão desde o primeiro. Ela é aquela que, quando eu convido para a estreia, ela está, ela divulga, ela faz e tal. Inclusive, isso eu já sabia, foi falado pelo diretor Paulo Leonel aqui também, a Boas Novas, a gente, durante muito tempo, ainda tinha isso, né? Porque agora foram para os Estados Unidos, o Adriano e o Ricardo. A gente dubla muito filme aqui internamente, porque não tem tanta produção, até desenho. Então, existia um curso aqui, uma turma de dublagem na Boas Novas para poder adaptar esses filmes. A Cristina Mel aprendeu a dublagem, ela começou a fazer dublagem e dublou muito. Filme, desenho, para Boas Novas aqui dentro. E agora, poxa, fazendo grandes produções, eu estou muito feliz. e quem fez a dublagem foi a Delarte, que é uma das principais. E quem dirigiu a dublagem foi o Manolo Rei, que é um dos maiores e maiores vozes que tem hoje no meio. Por sinal, ele que faz o burro, ele é o burrinho. E quem faz o pombo, que é muito engraçado, é o Marco, o Marco que faz o Pastor Marcos, que inclusive é pastor, Marco Ribeiro. E ele dá a voz do Máscara, ele que dá a voz do Homem de Ferro. Ele é o Tony Stark. Ele é o cara. Ele é o cara mesmo. Então assim, e aí a Cristina entrou e fez um trabalho lindo. Vamos mostrar um pouquinho então, pessoal, eu tenho um filme aqui mostrando um pouco desse making of, dos dubladores, o pessoal que deu voz aos personagens do filme A Estrela de Belém. Veja só. Olá, pessoal! Eu sou o Vini Rodrigues e eu tive o privilégio de dublar o Camelo Félix, que é um camelo muito divertido. Sim, eu sou o Kaique Oliveira e tive o privilégio de fazer o Tadeu. Tadeu é o Tadeu, um cachorro muito, muito vilão! Oi, gente! Eu sou a Cristina Mel e tive a honra de fazer a voz de Maria, a mãe de Jesus, do pequeno Jesus, nessa linda história da Sony Pictures, A Estrela de Belém. Galera, o filme está muito legal, está muito divertido e vocês vão amar acompanhar o primeiro Natal na ótica de animais. Inversão animal. Não, não deixe de assistir esse filme, A Estrela de Belém, no dia 30 de novembro, em todos os cinemas. Vem! Vem! Sensacional. Caique, Giovanni Si. E ele, acho que na questão de teatro, no Brasil teatro cristão, não tem ninguém que chegue perto, é o cara que mais dissemina isso. É, e hoje ele tem 19 equipes no Brasil fazendo exibição e fazendo peça de teatro e fora também, nos Estados Unidos. E se você não conhece o Vínio Rodrigues, aquele que a gente mostrou ali, é o Jacinto Manto, é o pastor do canal Tô Solto. Que ele... Eu, assim, eu sou viciado. Tudo que ele faz lá é engraçado demais. Pra quem conhece o YouTube, é famosíssimo, bateu já mais de um milhão de inscritos há pouco tempo agora. E a Cristina Mel, sensacional. Sensacional. Eu achei que foi... Casou legal isso, né? Casou. O resultado ficou bom, ficou satisfatório. Ficou ótimo. Eu tô querendo ir pra pra estreia, mas tô louco pra ver esse filme. Ficou ótimo. E nós já fizemos seis pré-estreias. E assim, daí eu pergunto, né? E aí, sentir... Não, o Vini, por exemplo, todo mundo esperando, né? O Jacinto falando e tal. Então, claro que eu não vou jogar mais de spoiler aqui. Mas, sim, ficou muito legal. É meio pentecostal o personagem? Tem momentos. Eita, Deus. Tem momentos. Tem momentos que você fala assim, ó, Jacinto. É, Jacinto aí. Eu tô louco pra ver isso, cara. Muito legal. É diferente por ser... Eu não diria infantil, porque não é infantil. Não, é família. A pegada do lançamento é família, não é infantil, né? Não é infantil. Ele é a família. Ele é inteligente, eu vi. Ele tem um humor muito sagaz, muito inteligente. Muito inteligente, dinâmico. Ele, ó, eu posso garantir, é um desenho, é uma animação que você vai rir e você vai se emocionar demais. E assim, e ele acaba trazendo a importância, o quê? Da amizade, da oração. Ele traz, eu acho que esse é um filme que a gente tem que mandar uma mensagem pro Brasil, para os governantes. Então, acho que é um filme que vai arrebentar. E uma coisa que eu sempre peço pra você fazer, Igor, a gente tem um minutinho pra terminar. Aquela convocação, explicando como é que funciona, tem um minutinho, funciona o cinema, pra quê? A gente tem que... E eu já aprendi um pouco do discurso, é. Lançou? A primeira semana do filme em cartaz é a mais importante que tem. Isso aí. Ou seja, a gente tem que fazer bombar, lotar. Porque se não tiver e não der resultado, não tem mais segunda semana. Ponto. Ninguém consegue mais ver. É mais ou menos por aí, né? É por aí mesmo. Então, pra você, entrou em cartaz no dia 30 de novembro. Isso. Enfim, se você tiver tempo no Viu, vai no cinema, tem que bombar. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Se continuar, ele persiste aí durante o mês de dezembro inteiro. É, eu acho que a gente tem a primeira semana é muito importante, muito importante. Final de semana vai com todo mundo. A segunda semana é decisiva, porque a partir da primeira, a segunda, a terceira, ele vai embora sozinho. Aí é o boca a boca. E isso é muito importante. Foi ao cinema, posta hashtag estrela de Belém, coloca um testemunhal. E vou falar, somos cristãos, compra um ingresso pra um amigo que não é, uma família, se você tem família de amigos no trabalho e tudo, tem filhos, leva todo mundo, gente. Porque é, pra mim, uma das maneiras mais leves e objetivas de passar a palavra do nascimento de Jesus para quem não conhece. João, parabéns. Obrigado. Tamo junto. Vamos com a criançada inteira. Meu filho vai destruir a sala de cinema. Mas obrigado pela tua presença, tá bom? Obrigado. Gente, as trânsito de Belém, vocês não podem perder, tem que ir todo mundo pro cinema, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas no ar.